Quem precisar dos serviços da Justiça Federal de Andradina tem que ter paciência, viu? Isso porque depois do incêndio que atingiu o prédio ontem, os prazos dos processos foram suspensos e o atendimento está sendo realizado por meio de plantão. Hoje o dia foi de limpeza no local que fica no bairro Santa Terezinha. Funcionários contaram que o fogo teria ocorrido devido a uma falha elétrica, provavelmente provocada pelo aquecimento de um ar-condicionado instalado no centro de processamento de dados do prédio. Cerca de 35 pessoas estavam no local no momento do incêndio, mas felizmente ninguém se feriu.